E o fim de semana foi assim, tempo chuvoso, vento, muito frio e até neve. Os casacos e mantas saíram do armário. O fim de semana foi para os amantes do frio, até com neve na serra. Em São Joaquim, os primeiros flocos foram registrados em Cruzeiro, próximo ao centro da cidade. Já no Morro da Igreja, em Urubici, foram quase 5 centímetros acumulados de neve sobre a vegetação. Bom Jardim da Serra e Urupema também tiveram o registro. E o frio é o principal motivo de preocupação da defesa civil para os próximos dias. Agora a gente tem uma observação para frio que deve ser intenso até amanhã. Ao decorrer da semana já melhora gradativamente a temperatura. E também temos uma observação ainda para hoje em relação ao mar agitado, com riscos da navegação para pequenas e médias embarcações. E junto com o sol veio o frio. Isso depois de um fim de semana bem diferente, com chuva e muito vento. Isso por causa de um ciclone que atingiu o litoral catarinense neste fim de semana. Os últimos dias surpreenderam os catarinenses. O inverno rigoroso também divide opiniões. Há aqueles que amam, já outros nem tanto. A minha terra não é essa. Eu tenho que morar no Nordeste, que eu adoro o verão. Eu adoro o inverno. Adoro o frio. Eu gosto mais do frio. E para quem está à espera do calor, as notícias não são boas. Segundo a meteorologia, o frio ainda vai durar no estado. Essa massa é bem forte, bem intensa. Ela deve ficar aí pelo menos uma semana. Porém, ela perde sempre a força inicial e não tem reforços. Então, lá para o final de semana já deve ser um pouquinho mais quente.